A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária do município realizaram ontem uma operação em duas lojas no centro da cidade que comercializam suplementos. Hoje cedo foi realizada uma coletiva de imprensa na primeira delegacia regional que explicou como foram os trabalhos. Há alguns dias nós recebemos algumas denúncias referentes a essa empresa que estaria comercializando produtos em especial anabolizantes sem autorização, produtos proibidos para comercialização e aparentemente produtos que realmente causam dependência química e psíquica. O que acontece? A partir dessas informações nós fizemos o contato com os agentes da Vigilância Sanitária de Teoflotone e desencadeamos uma diligência até o local. O poder de fiscalização da Vigilância Sanitária à frente e a Polícia Civil junto para dar aquele apoio, fornecer aquele apoio caso fosse localizado alguma substância. Foram encontrados produtos aparentemente ilícitos, que vão ser constatados mediante perícia e pela rotulagem alguns produtos que estão realmente proscritos, ou seja, proibidos conforme a portaria 344 da Anvisa. Duas lojas aqui na cidade. Duas pessoas foram conduzidas a princípio que se identificaram como gerentes do estabelecimento, uma vez que o proprietário não se encontrava. Mas foi lavrado o auto de prisão em flagrante, no entanto o delegado plantonista entendeu por não ratificar a prisão a princípio, porém o procedimento ele continua em curso. O proprietário vai responder nesse caderno investigativo, o proprietário está sendo como o autor de alguns crimes previstos, dentre eles inclusive o possível tráfico de drogas. Segundo a polícia, os acusados poderão responder pelo crime de tráfico de drogas e crime contra a saúde pública. Pelos dois crimes, a pena pode chegar a 25 anos de prisão. Há princípio o tráfico de drogas e crime contra a saúde pública, além de alguns delitos que também infringiram o Código de Defesa do Consumidor. É bom destacar que a loja tem produtos que podem realmente ser comercializados, a gente deixa isso bem claro. Não é objetivo, acredito, que nem da Vigilância Sanitária, nem da Polícia Civil causar prejuízo financeiro a nenhum estabelecimento comercial. A empresa tem desde irregularidades técnicas administrativas, como não possuir o alvará de localização e funcionamento, alvará sanitário, alvará do corpo de bombeiro, que são infrações previstas no Código de Sanitário do Estado de Minas Gerais, no seu artigo 99 da Lei 13.317. Isso por si só já é passível de punição e uma delas é a interdição total ou parcial do estabelecimento. Além dessas irregularidades previstas, nós encontramos alguns produtos que é proibido em fórmulas industriais no país, que é o caso da melatonina. Então, este produto foi encontrado em ambas as lojas, que já fere o Código da Anvisa. Encontramos substâncias anabolizantes, alguns termogênicos e alguns produtos de importação, que a gente tem que fazer a verificação, mas com a sua rotulagem em língua estrangeira. Foi uma denúncia que a gente, por meio da Polícia Civil, foi feita primeiramente a Polícia Civil, depois feito o contato com a gente. Então, por isso a ação coletiva. O estabelecimento Coimbra, abordado durante a operação da Polícia Civil, junto com a Vigilância Sanitária, expediu uma nota de esclarecimento. Abre aspas. Tivemos hoje, no dia 12 de setembro de 2018, um episódio no qual gerou uma enorme repercussão e, consequentemente, vários boatos. Levando em conta toda a responsabilidade e comprometimento que temos com os nossos clientes, viemos esclarecer o ocorrido. Recebemos a Polícia Civil de Teoflotone para devidos procedimentos a respeito de vigilância dos produtos, que devem seguir padrões estabelecidos pela Anvisa e, contudo, alguns foram acusados de não estarem de acordo com os mesmos, como, por exemplo, rótulos em inglês. Assim, foram fechadas as portas para que fosse estabelecido todo o processo. Absolutamente ninguém foi preso e já estamos regularizando o nosso estoque, para que continuamos oferecendo resultados para a população de Teoflotone, Teixeira de Freitas e região. A nossa equipe de reportagem vai continuar acompanhando este caso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho